É você conseguir alinhar muito bem essa linguagem de benefícios, essa linguagem de dores, de uma forma que não cria esse preconceito das pessoas já julgarem antes mesmo de conhecerem só pela carga semântica de algumas coisas, formação e tal. Então, você vai bem na dor. E o que você tem que fazer? É simplificar o máximo possível no início, porque você falou a palavra eu acho algumas vezes. E aí, a gente às vezes se trava muito no mundo do achismo. E para negócios online, a grande vantagem é que é muito rápido você sair do achar para o eu sei, porque os testes são muito simples e não envolvem grandes investimentos, você não precisa estar perfeito. Então, uma coisa que é uma frase muito forte no mundo da internet e tal, que é o cara, o fundador do LinkedIn, ele é famoso por essa frase também, ele fala, se você tem muito orgulho de que você está testando, que você está botando no ar, quer dizer que você botou no ar muito tarde. Então, o nosso primeiro teste, a gente não tem que estar super orgulhoso, falando, nossa, essa coisa mais linda do mundo, eu vou testar agora. Quer dizer que você perdeu muito tempo, que você provavelmente investiu mais do que precisava para testar o interesse, a demanda, a real necessidade desse seu projeto, desse seu produto, desse seu serviço existir. Então, o e-book é um caminho, mas você viu a quantidade de trabalho que dá, que você achou que ia ser muito mais simples e tal. Então, o que é o mais fácil para a gente testar e o que pode te dar mais retorno também sobre o investimento do seu tempo e do seu dinheiro, na minha opinião, e é 80%, 90% dos casos que eu oriento acabam testando no início dessa forma, é através da mentoria. Por que o que é a mentoria? É você, em termos de complexidade de ferramenta, que foi um desafio que muitas pessoas falaram aqui. Para você dar uma mentoria, você só precisa do contato da pessoa para você comunicar com ela, e-mail ou WhatsApp, e mandar o link do Zoom, do Skype, ou, se quiser, até do FaceTime ou de uma video call pelo WhatsApp. E ponto. Não tem mais nada, ah, ferramenta de e-mail, marketing, sei lá o quê. Não, você pode fazer de uma forma muito rápida. Então, se eu te arranjar um professor interessado com o que você tem a oferecer, você hoje à noite mesmo já consegue dar uma mentoria para ele. Então, é muito simples. O e-book, você vai ter que botar o e-book em algum lugar. Então, quer dizer que você vai ter que ter um site ou uma página de vendas ou uma landing page, que é o termo que a galera usa. essa landing page para você enviar o e-book, o e-book por e-mail, por exemplo, você vai ter que ter uma ferramenta de disparo de e-mail marketing ou de automação de e-mail. E aí começam novos mundos a aparecerem e ficar um pouco mais difícil. Então, o e-book, não é só você criar o PDF no Canva, que é uma ferramenta que ajuda muito. Você tem que depois entender como vai entregar isso para o mundo. E o problema de você criar um negócio em cima de e-book, que eu conheço pouquíssimas pessoas que ganham dinheiro vendendo e-book, é que é muito barato. Você vai vender o e-book por quanto? É muito difícil você vender o e-book por mais de R$100. Porque aquele livro maravilhoso Mulheres que Correm com Lobos, capa dura, patoca desse tamanho, a coisa mais linda do mundo é R$60, R$50. Então, você vai vender o e-book, o primeiro e-book por quanto? Então, como que você vai ter um negócio vendendo algo por R$40? Você vai ter que ter muito volume. Aí você vai ter que aprender milhares de outras coisas complexas, que aí envolvem funil de vendas, tráfego. Aí começa a complicar mais. Então, a mentoria, às vezes você vai poder vender uma mentoria por R$1.000, que vão envolver talvez quatro, cinco encontros. E você teria que vender, às vezes, porra, 100 e-books, sei lá, 50 e-books. Então, é muito mais fácil você concentrar a sua energia no início, onde você está fazendo isso em paralelo, onde você ainda está testando, onde você tem muito mais perguntas do que respostas, você tentar algo mais artesanal, rápido e que te gere um valor maior. E a mentoria, a grande vantagem é que você vai aprender muito mais. Porque o e-book você vai entregar. E qual o feedback que você vai ter da pessoa? Se ela curtiu, se ajudou, se realmente ela teve a transformação que você estava se propondo fazer ou não, fica muito difícil. Mas na mentoria, você começa a falar, a pessoa começa a brilhar os olhos, falar que sim. Você começa a entender que o que você está trazendo realmente ajuda a pessoa que está conectando. É na hora, imediato. Então, o que eu faria, Carla, no seu caso? Pegaria tudo que a Deise falou, pegaria as reflexões que você fez até agora, tentaria desenhar. Você já é professor, então você tem uma facilidade com didática muito maior. Então, estruturar um método, uma didática em torno. E já pega tudo que você já pensou e já fez em relação ao e-book. Porque, de repente, o e-book vai ser algo que você não vai vender, mas você vai dar para as pessoas para já gerar um puta valor e a pessoa falar, cara, eu preciso mais da Carla. E aí, o e-book vai ter um link para uma aplicação para fazer uma mentoria contigo. Por exemplo, você pode usar o e-book, que a galera chama aí de isca digital. Você pode dar isso para a pessoa entregar o contato dela para você. Então, pega isso tudo e tenta formatar de uma maneira que, se você hoje, no meio que você está de professores, você acha que eles não vão ver valor, existem milhões de outros professores que podem ver valor. Então, você não deixa de fazer porque você tem quatro amigas malas que são super conservadores e não querem fazer nada. elas não são a representatividade dos professores no país, tem muita gente. Então, você pode testar com talvez aquelas pessoas que são um pouco mais, menos conservadoras do seu meio, você já conhece, talvez alguns nomes aí que poderiam se interessar pelo que você tem a oferecer. E depois disso, esquece, essa galera vai expandir seus horizontes para novas pessoas e assim, com toda a carga de experiência que você tem, de vitórias que você conquistou, você já vai conseguir ajudar muita gente. E aí, que nem o Eduardo falou, melhor feito que perfeito, que é a grande frase que guia muita gente. Então, vai no melhor feito que perfeito e tem uma frase ainda mais alinhada com quem é perfeccionista, porque essa frase para o perfeccionista é que é dar tiro na cabeça, não aguenta mais, que é dar voador em todos os codes de produtividade. Então, quem é perfeccionista, anota essa daí, melhor bem feito do que perfeito. Então, faça bem feito, vai lá, entrega, é uma coisa bem feita, mas não fica buscando a perfeição porque ela não existe. Ela é uma ilusão e ela é uma excelente ferramenta de auto-sabotagem para a gente sempre ficar no conforto da não-exposição, porque a gente fica esperando, trabalhando o produto até ele ficar perfeito, ele nunca fica, então a gente vai ficar eternamente sem vender para ninguém, porque aí a gente não recebe o não de ninguém. Quando a gente começa a tentar vender, vai vir um monte de não. E aí a gente começa a tremer na base, mas é só assim que a gente cresce, evolui e melhora para a gente começar a receber mais sim. a gente vai